Música Estamos de volta com o Curta TV, a gente acaba de assistir aqui no programa o curta-metragem Um Animal Menor de Pedro Arris e Marcos Contreiras. Curta-metragem esse que foi rodado em 2010, percorreu vários festivais, ganhou vários prêmios também. E a gente recebe agora aqui no estúdio o Pedro Arris, que vai nos falar um pouquinho mais a respeito do filme. Seja bem-vindo, Pedro, por favor. Tudo bom? Então, me conta como é que começou essa história do Animal Menor, o que que inspirou vocês a fazer o filme? Então, a história do filme começou quando eu e Marcos ainda éramos colegas na faculdade de cinema, assim. E, na época, a gente estava lendo várias coisas de Teatro do Absurdo e também vários contos do Edgar Allan Poe, O Poço e o Pêndulo, A Queda da Casa de Usher. E acabou, assim, dessa mistura de coisas, surgindo a proposta do filme, né? Dessa mulher presa dentro de um poço, numa situação meio que atemporal, assim, sem ter uma geografia muito definida, não sabe quando se passa o filme, nem aonde fica esse poço. E esse garoto que está lá em cima, que começa mais ou menos como um amigo dela, e a única esperança dela, e acaba tiranizando ela, né? É uma relação de poder, né? Que se estabelece do menino para com ela. E também, em determinado momento, dela para com o menino. É, é que eles são, de alguma forma, eles são mediados, né? Por esse poço, que, ao mesmo tempo que o poço dá ao garoto a superioridade dele estar por cima, e ela está presa naquela condição que ela não tem como sair, o poço impede que eles cheguem a um derradeiro toque, a um contato, que é o que, no fundo, o garoto mais quer, assim, ele vai atrás dela, assim, em busca de uma satisfação de suas carências, suas afeições, né? Quando ele vê isso frustrado e quando ela percebe que ela não vai sair dali em função disso, né? Ela passa a se valer desse, para, de alguma forma, ferir ele também e colocar coisas para ele, né? Então, eles estão nesse constante embate, assim, nesse jogo de poder, assim. E isso é traduzido pela câmera, né? Pelo jeito que vocês filmam, pelos plongês, pelos contraplongês, essa relação de poder também está no trabalho de câmera. A gente optou, assim, dentro do filme, por trabalhar mais próximo dela. A gente queria que a condição do espectador dentro do filme fosse mais próxima dela, dessa claustrofobia, dessa coisa de como é estar preso num poço, passando frio, passando fome. E daí a gente optou por sempre filmar o garoto de baixo para cima para mostrar ele como essa entidade, de alguma forma superior, que chega lá com algo de misterioso, sempre com esse fundo de céu, assim, alguma vagueza. Eu vi um comentário de que o filme também poderia ser uma metáfora do ser humano em relação a Deus, né? Sim. Tem esse... é possível fazer essa leitura também do filme? É possível. O que eu acho mais interessante do filme é que ele se propõe como metáfora aberta, sabe? É um ser humano que está preso num poço, não sabe onde vem essa criança e, de alguma forma, começa a tiranizar essa pessoa, assim. Daí, tu pode tirar uma série de interpretações a respeito de afeição, a respeito de poder, tu pode tirar também a respeito... até essas coisas a respeito de Deus, assim. Teve um professor de... esse professor de filosofia, uma vez ele tinha comentado que o filme, segundo o ponto de vista do garoto, seria um delírio de onipotência, assim, que seja assim... que o garoto chega naquele poço, se depara com aquela mulher que está ali só para ele e ele está completamente dominando a situação, ela está sujeita a ele, mas, de alguma forma, ela começa a resistir, começa a se negar, a agir conforme a vontade dele, né? E, ao mesmo tempo, reflete também até sobre as relações de dominação que existem na infância, né? Porque, em vários momentos, ela diz, ah, tu é apenas um guri, né? Tipo assim, a criança, realmente, ela se sente o tempo inteiro dominada pelos adultos e, muitas vezes, ela não tem voz, né? Sim, sim. É, aqui a gente trabalha justamente com a inversão dessa relação, né? Como... o que aconteceria se uma criança se depara com uma situação onde ela teria pleno poder e as necessidades afetivas dela vem em primeiro lugar em relação à sobrevivência do próprio adulto, né? Pedro, tu estava me falando a respeito das filmagens. Foram quatro dias, mas que também foi uma filmagem bastante até complicada, apesar de ser só num lugar, porque vocês tiveram que filmar de trás para frente, é isso? É, mais ou menos. Não foi exatamente de trás para frente. A filmagem foi bastante desafiadora porque o próprio cenário do filme, assim, esse poço, ele, na verdade, ele era um gigantesco barril construído de... ele tinha três metros de diâmetro por quatro metros e meio de altura. E ele era todo de madeira, tinha uma piscina embaixo e todo coberto por dentro de paredes cenográficas, que foi um trabalho bastante grande da Carmela Rocha, diretora de arte do filme. E daí aconteceu que a gente teve que filmar ele não na ordem cronológica, mas na ordem da desmontagem desse barril, assim. A gente começou filmando ela dentro do poço com as tomadas de cima, assim, onde precisaria aparecer todas as paredes. Aí, no segundo diário, a gente foi com a câmera para dentro do poço e fez as tomadas de 360 graus e câmera na mão dela, que são os momentos, inclusive, talvez os mais dramáticos dela dentro do filme. E aí depois a gente começou a tirar fatias do poço para poder ter mais recuo de câmera e fazer os planos mais abertos dela dentro do buraco, né? Isso gerou um desafio de continuidade para o filme, assim, porque em todas as diárias nós tínhamos, digamos, nós tínhamos planos de todas as cenas do filme. Então a gente tinha ela em cinco níveis de maquiagem, cinco níveis dramáticos, todos, em todas as diárias, assim. Então tinha que ser bastante registrado, estudado, como ela estaria em cada uma das cenas para manter a coerência do filme, assim, foi realmente um quebra-cabeça, assim. Sem nenhum jogo de palavras, também foi um trabalho que exigia um verdadeiro mergulho da Elisa Volpato no personagem. Ah, sim, foi uma imersão bastante grande, assim, o filme apresentou uma série de desafios, assim, na parte de direção, assim, tanto da Elisa quanto do Jorge, né? Porque o Jorge já tinha feito alguns trabalhos em outros programas de TV e tal, mas ele nunca tinha trabalhado com tanto diálogo, tanto texto, assim. E a gente teve que desenvolver os personagens mais ou menos juntos e a gente se valeu da Elisa contracenando com ele para chegar nisso, assim. E a Elisa teve que fazer uma imersão bem grande, assim, bem pesada, assim, todo um trabalho corporal, psicológico, para chegar, assim, de fato, nessa condição de como é estar presa no poço por sabe-se lá quantos dias, não comendo nada, passando frio, passando fome, tendo que urinar no mesmo lugar que dorme, tudo isso, sabe? E teve um processo muito feliz nessa parte, assim, que quando ela, de fato, entrou no cenário e a gente, e ela começou a encenar com a água, parece que o personagem ganhou um outro elan, assim, ele ganhou uma nova potência, assim. Sentiu na pele as privações da personagem. E ela foi premiada também, ela foi premiada na Mostra Nacional de Gramado como melhor atriz e no Comunicurtas, a Paraíba, ela também ganhou a melhor atriz. E num festival de São Paulo, chamado Cine Fantasy, o filme, ela também, ela mais do que todos, ganhou um curioso prêmio de melhor vítima. Tá certo. Pedro Arris, foi um prazer realmente conversar contigo. O Curta TV vai ficando por aqui, a gente volta semana que vem com um novo filme para vocês. Lembrando aos nossos telespectadores que os contatos conosco são pelo e-mail curta.tv.com.br Uma boa noite a todos e até semana que vem.